Então, beleza, gente, vamos falar aqui da questão de cuba, o que que acontece? Esse aqui é um formato de cuba quadrada, esse é um formato de cuba quadrada, 15 centímetros aqui de profundidade, tem uns 15 centímetros, é que a minha mão é extremamente grande mesmo, até abaixo, ah não, esse de 10 é de 10, tá bom? Eu achei que a minha mão era um animal, aqui é 10 centímetros, então é um pouquinho mais curta, vai dar mais ou menos aqui, dá pra você trabalhar tranquilo, tá? Formato quadrado, ele estabiliza a temperatura. Esse aqui tem as medidas, é aqui, tá? Cadê? Nossa, tá difícil aqui de entender qual lado é de lá, tá? Mas vamos lá. Nós precisamos aqui, 35 centímetros de uma ponta a outra, 35 por 50. Então, opa, cadê? 35 por 50. Acho que tá fácil de entender isso. 35 por 50 já fica resolvido. Por que 35 por 50? Se você tá fazendo um trabalho 35 por 50, nesse formato, aqui eu vou ter espirais de 50 centímetros. Quer dizer, de 30 centímetros. E eu preciso de um espaço confortável pra que eles possam ser movidos, você possa fazer um trabalho ali, um cuidado com a manipulação do espiral aqui dentro. Então, 35 centímetros de uma ponta a outra, essa ponta menor, caramba, que trem difícil de mostrar nessa tela. Meu Deus do céu. Tá? Nesse espaço aqui, tem que ter 35 pra facilitar a manipulação do produto aqui dentro, tá bom? E desse formato daqui pra cá, de 50, porque hoje os palitos normalmente tem até 48 centímetros, tá bom? E aí você consegue fazer um trabalho muito, 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 extremamente mais tranquilo. E 35 centímetros vão caber aqui, eu acho, dependendo do tamanho da batata, você vai conseguir fazer, colocar aqui até 10 espirais. Quando você tá trabalhando com espirais de 30 centímetros, você consegue colocar quase, o quê? Vai dar uns 12, 15, não, vai dar mais, 15, bem mais, tá? Eu não sei quantos, não, não lembro exatamente quantos vão caber aqui dentro. Mas esse é o tamanho que vai facilitar. Então, como 30 centímetros é o tamanho mais agradável e fácil pra você vender no mercado, você precisa focar em um produto especificamente. 30 centímetros é o ideal, ou 40, fica muito fácil você fazer o trabalho. Agora, Rafa, por que que esse formato quadrado é mais interessante? Pra que você, vou te falar algumas características. A primeira, porque você consegue acomodar mais produtos aqui dentro, mais espirais ali dentro. Se você expandir aqui, fizer de 40 pra 50, já vai facilitando, isso já ajuda também. Só que, olha só, a ideia é que você tenha essa curva que ela possa ser, você possa escondir. Ou seja, você coloca uma curva que tenha facilidade de comer a outra, ou seja, aqui você tem um formato de crescimento, sua matataria vai estar crescendo mais. Por isso que eu falei naquela hora, que uma resistência, se você tiver uma resistência única, só no tamanho dessa curva aqui, e você precisar trabalhar com mais produtos, isso já te limita. Vai ficar quase que um fritador só pra batata espiral. E não é essa a ideia, essa não é a forma mais interessante de você fazer. Então, se você tem uma curva que vai fazer esse trabalho aqui com dois produtos, dois produtos diferentes, então é interessante que você tenha um formato de fritador e tenha facilidade de trabalhar com duas curvas também. Então, se ele trabalha com duas curvas, facilita. Agora, Rafael, eu vou trabalhar com o fritador quadrado, quero trabalhar com outros produtos que são iguais, tá? Eu só quero economizar na gordura. O que é que eu faço? Você vai trabalhar com uma única curva aqui dentro, tá? Ou você vai trabalhar com uma única curva com uma resistência menor, que cada só em uma, assim seja a economizar gordura, ou você pode fazer o trabalho com uma única curva. E aqui dentro, você vai utilizar cestas. Tem cestas, em vez de serem cubinhas, você pode utilizar aquelas cestas de inox. E você coloca cestinha, um monte de cestinhas aqui dentro. Eu vou fazer uma outra live com vocês, de preparo do produto ao vivo, e vocês vão ver alguns outros tipos de fritadores que eu tenho também. Mas ali é um pouco bem diferente do que vocês vão aprender aqui. É só pra mostrar a questão da cestinha. Então, você coloca a cestinha aqui dentro, aquela cestinha pelada, onde você vai fazer o trabalho normalmente, tá bom? Outro formato que eu disse pra vocês, que dificulta um pouquinho a questão do trabalho, é o formato quadrado, tá? Esse formato quadrado. Ela já é uma cor bastante antiga, ela tá manchada já bastante, já tem alguns santos que eu não utilizo mais esse formato aqui. Ela já fica até no museuzinho, que ele tem de equipamentos, tá? Então, esse formato. Aqui te limita na questão do tamanho, porque se tu olhar o espiral, aqui em cima cabe até um de 50 centímetros, mas aqui embaixo ele cabe nem um de 30, cabe nem um de 25, se eu não estiver enganado, 25 centímetros só aqui embaixo. Ele tem até um passarinho morto, eu acho. Aí, o que que vai acontecer aqui? Cai do metal, opa. E aí, gente, eu caí nesse link de novo, acredita se tem ou não? Tá. Ah, voltou, beleza, não caí. Então, pessoal, essa é a cuba aqui de formato redondo, tá bom? Essa aqui é só a bacia dela, tá? Então, o ruim aqui, por exemplo, se você for trabalhar com dois produtos no mesmo equipamento, é completamente impossível. Como é que você vai dividir isso aqui no meio, tá? Aí dá pra colocar a cestinha? Dá, só que pela profundidade dela sendo tudo colocado aqui no meio, você vai ter que colocar a gordura até aqui em cima, no topo, pra poder tudo funcionar. Tá bom? Então, esses são os dois formatos que eu, que a gente tem, e tem um formato cilindro, que ele parece um barro de zão. Eu vou ter que mandar isso só por foto, como ele é grande, não dá pra trazer pra casa. Vocês vão ver esse equipamento funcionando lá no processo de minifabricas, que é uma aula que a gente vai fazer ao vivo ainda, tá bom? E lá vocês vão conhecer. Mas não é um equipamento que sirva pra vocês fazerem o trabalho agora, não, tá? Não tem qualquer necessidade. Hoje, essas duas modalidades aqui de equipamento vão funcionar pra vocês. A quadrada com mais resultado no processo do que o redondo. Tá bom? Tá beleza, vamos lá. Próxima pergunta. Tá bom? O Rodrigo falou, questão da limpeza, é com o desencordurante normais de cozinha ou produto próprio? Rodrigo, é o seguinte, cara, dá pra você fazer de várias formas, tá? De várias formas. Esse processo tem os desencordurantes industrializados, você pode comprar aí. Esse daqui é uma cuba que eu fabricava de alumínio. Isso aqui é alumínio, tá bom? Então, como é que era feito? Utilizava pra limpeza isso aqui. Lixa. Lixa, limpa, você coloca essa mão em pó ali, junto com a lixa e um pouquinho de desencordurante. Uma luva nos desencordurantes que corre pra caramba. E você lixa, tá bom? É fazer o lixamento mesmo. A gente não limpa com bucha e como é que chama o umbril. É lixa mesmo. Quando é um equipamento mais forte, é lixa. Já o inox, ele não tem como você fazer isso, porque ele vai ficar extremamente horrível, né? Totalmente arranhado. Então, não é uma ideia agradável assim. Agora, o que que acontece? Existem desencordurantes no mercado que fazem isso. Só que, como é que eu faço isso hoje nos meus equipamentos? Eu pego os equipamentos, pego o borrifador com água, que é o borrifador de passar louco. A gente borrifa, umedece a cobertura da cuba, todas essas partes. Por exemplo, essa daqui tá ainda um pouco suja de gordura. Tem gordura que já dessecou. Borrifa um pouquinho de água pra umedecer. Depois de umedecido aqui, a gente joga bicarbonato de sódio em pó. O bicarbonato, porque o bicarbonato você compra no mercado. Ou compra um pacote, a gente compra um... Vem num vidro assim, bem grande, eu acho que 3 quilos, são 2 quilos. O bicarbonato. E depois, pega aquele mesmo borrifador e coloca vinagre. E joga por cima o vinagre ali e deixa por alguns minutos. Depois eu colo com a buchinha, água, sabão e também um removedor de gordura pra tirar tudo que fica mais pra trás. E solta tudo com muita facilidade. Muita, muito, muito, muito mesmo. Eu queria ter descoberto isso há 9 anos atrás. Eu descobri isso, acho que 2, 3 anos atrás. Que a gente desenvolveu esse processo aqui. Porque eu já sofri pra caramba com isso. Então, desencordurar os equipamentos é uma parafernália violenta. Mas aí você tem esses processos. Desencordurante tradicional, a questão da lixa. Coloca a lixinha ali com detergente ou sabão em pó e vai lixando junto com um pouquinho de desencordurante. Uma lixa... É lixa d'água, tá bom? Então, lembrando, gera uma química, né? Então, desencordurante sempre. Outra questão é você fazer a utilização de vinagre com bicarbonato de sódio. Eu jogo, umedeço a cobertura. Umedeço, não é deixar molhado. Umedeço pra poder o pozinho ficar ali. E na hora que ele escorrer, escorrer de forma mais devagar possível. Umedeço, umedeceu, joga o bicarbonato de sódio por cima e borrifa com o vinagre. Vinagre puro ali. E deixa lá 10, 15, 20 minutos. O máximo de tempo que você puder deixar. E depois, você vem limpando ali. Normalmente, eu não utilizo mais nada do que detergente pra fazer esse processo, não. É bem simples mesmo, tá? E no caso das britadeiras com cuba dupla, em que situação elas são mais apropriadas? Como o nosso caso aqui, Priscila, é a produção de batata espiral em todos os processos. Agora, se você sabe que você não vai produzir em atacado, por exemplo. Na região onde você trabalha, por exemplo, os clientes não querem consumir um produto acima de um valor mais alto. Ou se você tem só crianças na sua região, que eles não estão muito importando. É legal a questão do tamanho, mas aí o ticket de pagamento deles é menor. E você não vai produzir em atacado. Então, trabalhar com uma cuba menor, você vai fazendo trabalhar com esse grauzinho menor. Então, quando você tem essas cubinhas pequenas, você economiza gordura. Por ter menos gordura, aquece mais rápido. Então, a sua queima de matéria curva também é bastante menor. Então, nesse caso, funciona. Ou, no momento ideal, é o seguinte. Você vai trabalhar... Essa daqui, ela tem 35 centímetros daqui pra cá. Então, eu posso trabalhar com espirais, com tamanhos... Serve pra que você economize gordura, você faça uma produção um pouco menor. E também pra que você trabalhe com dois produtos ao mesmo tempo. Ou seja, de um lado, eu tô trabalhando com batata espiral. E no outro, eu tô trabalhando com a batata palhita, por exemplo. Ou eu tô fazendo a Ribbon. Porque a Ribbon já toma um tamanho muito maior dentro da cuba. Então, isso faz muita comida. Então, vai depender da sua demanda. Se você tem só um equipamento, pense em um equipamento que já te dê facilidade de... Ter uma quantidade maior de produtos e tudo isso, tá bom? Próxima pergunta, Rodrigo Cabral. Você acha mais interessante ter um equipamento só para linha de atacado mais adequada e outro para equipamentos mais simples para eventos do carrinho? Bom, vai depender. Esse é muito relativo. Normalmente, hoje, se eu fosse investir um equipamento só pra produção em atacado, eu montaria, faria uma aquisição de equipamentos para mini fábrica, tá? Já é um processo totalmente diferente de tudo que a gente tá falando aqui. Totalmente diferente. Mas eu investiria em mini fábrica. Por quê? Eu consigo ter uma demanda de produção muito maior. Agora, em questão de ter que ter dois tipos de produtos ao mesmo tempo, eu não sei em que pé que tá o seu projeto hoje, eu começaria com um equipamento mediano. Ou seja, um equipamento que fosse um fritador, por exemplo, que tivesse uma adequação de 40 por 55 até... 40 por 50, 40 por 55, pra ter mais espaço de manipulação. Esse é um processo de... Esse é um equipamento que já facilita tudo o que você quer fazer. Tanto para evento, porque ele não é tão grande assim, ele se encaixa dentro do seu food truck, que quando você fizer a montagem do seu, vai se encaixar perfeitamente no food bike. Qualquer projeto, conceito estrutural que você quiser, ele vai se encaixar tranquilamente. E ele também tem um espaço muito grande pra que você faça a produção de batata espiral em atacado, tá? Ou seja, produção de batata espiral em atacado, gente, foca 30 centímetros, acabou. Ah, mas eu gosto de 40, faço de 40. Beleza, tá tudo resolvido, respondido. Agora, 30 centímetros é um tamanho já ideal, porque facilita pra você vender, pro seu cliente vender, pra você estar na porta de evento com 30 centímetros, o que facilita hoje com condição de troco. De troco, literalmente. Se você fizer batata espiral, uma batata espiral hoje de 30 centímetros, tá saindo pra gente, aqui em Brasília, por exemplo, a 32 centavos, 35 centavos. Vou colocar no máximo aí 50 centavos. E quando a gente produz em atacado pra distribuir em eventos, em alguns pontos, é vendido, tipo jogo de futebol, é vendido a R$2,50. Quer dizer, a R$3,00 e R$2,00 por R$5,00. E a galera compra. Pra economizar ali R$1,00, eles compram duas, sem qualquer problema. E por condição de troco, é uma logística de negócio, uma logística de negociação, logística de venda, a gente já faz esse processo. Então, 30 centímetros, normalmente, ele tem várias outras vantagens. Agora, se for fazer uma condição de atacado para os comércios da região, aí trabalhar de 30 e 40 centímetros já é uma ideia legal. 40 centímetros, quando eu vou fazer um kit de poteiro, por exemplo, aqueles kits que vocês conhecem dentro da sala, onde ali você vai fazer a adequação com os produtos, 40 centímetros já é uma ideia mais agradável, mais confortável pra você trabalhar, tá bom? Ah tá, gente, a questão do fritador também, é importante que vocês pensem no crescimento disso aí. Não pensa numa batataria hoje onde você vai ficar limitado só a batata espiral. A batata espiral, eu costumo dizer que ela é a Gisele 20 do negócio. Gisele 20 fabrica roupa, fabrica biquíni, fabrica aquelas roupas, algumas bonitas, algumas roupas malucas que ela usa na passarela. Não, ela não fabrica, ela só representa aquela marca. E hoje, se você coloca a batata espiral só pra representar a sua marca, é onde você vai ganhar mais dinheiro, porque ela vai ser um atrativo. Ela vai ser a passarela, ela vai ser a modelo da passarela que passa, vem ali, todo mundo fica, uau, que coisa linda. E quando eles vêm por conta daquela modelo, chega lá, tem o arsenal de outros produtos que ela representou sem que eles soubessem e o cliente começa a gastar mais. Então, assim, mesmo que hoje o nosso custo de produção seja baixo com batata espiral, a margem seja alta, dá pra você pensar em ter um equipamento que ele tenha um formato que te facilite trabalhar com outros produtos também. Então, não se limite só a batata espiral. Já que vai fazer investimento, já faça investimento inteligente a ponto de conseguir equipamentos que te levem já pra um nível de trabalhar com outros produtos ao mesmo tempo. Não fique só em uma única condição, tá bom? Então, isso é um formato inteligente pra você trabalhar. Por isso uma cuba nesses tamanhos, na palco, ela pode ser dividida. Você tem uma cuba que pode ser dividida. E não é a cuba que se divide. Quem se divide é a estrutura onde a cuba é encaixada. não tem que colocar uma cuba maior e vou colocar as duas cubas encaixadas ali dentro. Tá bom? Então, é assim. Quando, então, assim, outra coisa que a gente podia esquecer, eu esqueci. se você vai fazer um fritador que tem duas cubas, ele pode ser dividido em duas cubas, é importante que você tenha dois queimadores. Se ele for a gás, ele tenha dois queimadores, tá bom? E se ele for elétrico, também, ele tenha dois pontos de resistência interna ali. ou você faz um direto para que você trabalhe com os produtos específicos e isso não tem nenhum problema diretamente. Tá bom? O Eric perguntou preço. Nós vamos falar de preço já, já, Eric. Tá bom? A média de preço. Gente, esses equipamentos por ter uma tecnologia um pouco mais avançada, vocês querem que é algo que não tem normalmente no mercado. A galera não tem tanta experiência assim com o mercado. acaba que eles têm muito desse tipo de equipamento aqui. Desse tipo de equipamento aqui, você acha que usadores como esse aqui é de até 100 reais, talvez até mais barato que isso em alguns casos. Mas, a questão de média de preço vai depender de qual equipamento que vocês têm interesse em adquirir. Se eu for falar dos meus, todos, sem exceção, todos, tanto o usador elétrico quanto a gás, ambos são feitos na mesma estrutura flex, só que ele não vai com todos os equipamentos de combustão ou de geração de calor. Se é a gás, ele vai com a curva tudo direitinho e abaixo ele vai com o queimador de alta pressão que estabiliza a temperatura. Se ele é elétrico, ele vai com elétrico. Agora, Rafael, comprei uma gás. Eu posso colocar uma resistência elétrica? Pode colocar uma resistência elétrica porque ele vai com todo o formato. Ele não é um fritador tão bonitinho do mercado. Tem uma empresa a batata legal. Se você observar a batata legal no mercado, ela tem os equipamentos mais bonitos no mercado. Mas a questão de eficiência do fritador é uma bosta. Dá uma raiva. Eu converso muito com o Luiz. Luiz é um amigo pessoal meu. Eu me sinto na liberdade de falar assim, tá bom, galera? Então, a questão daquele equipamento especificamente, ele gera uma dificuldade porque ele tem as características estéticas muito boas, mas na hora de oferecer uma qualidade do produto final, estabilizar uma temperatura, de ter facilidade de limpeza do equipamento, de profundidade, ele não gera isso. Então, assim, o nosso foco não é em um equipamento todo bonitinho, todo muito bonitinho. ele é um equipamento básico de você fazer um trabalho e gerar produtos bons de qualidade para o seu cliente, tá bom? Então, assim, todas as estruturas elas têm um foco específico nas adaptações flex, ou seja, que funcione a gás e elétrico ao mesmo tempo no mesmo equipamento, sem nenhum problema para isso, tá bom? O Eric falou preço, mede o preço das flex. A flex, a gente vai olhar, eu vou passar tudo para vocês que eu até anotei aqui porque normalmente são as meninas, a Gisele ou a Letícia quem cuida dessa área de equipamentos de vendas com os equipamentos, mas eu já anotei e vou passar para vocês aqui já, tá bom? Priscila perguntou Bivolt é flex, né? Não, não é flex. Flex, Priscila, é um equipamento que é um fritador que funciona tanto a gás quanto elétrico no mesmo equipamento. Isso que é flex. Bivolt é só para o fritador elétrico, não é nem para o fritador, é para a resistência elétrica, a resistência que coloca ali dentro da gordura é que ela deve ser flex. Inclusive, eu acho que dá para eu mandar para vocês aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver se dá para encaixar uma imagem aqui do formato desse fritador que eu estou falando para vocês. Eu vou mandar aqui no WhatsApp, galera. Pessoal, está aí no grupo do WhatsApp e eu mandei para vocês como é que ele é. Ele já está, assim, ele não está exatamente como essa foto de baixo dele desmontado, ele já tem algumas características diferentes aí, a gente já mudou bastante coisinhas aí, mas era uma foto que está fácil aqui, agora não dá para eu tirar a foto de um sozinho não, tá? Então, assim, Priscila, bivolt é só resistência 110, 120, isso é bivolt, acabou. Flex é um equipamento com fritador que funciona tanto a gás como com resistência elétrica, funciona nas duas formas ao mesmo tempo, tá bom? Não funciona os dois, ah, eu posso ligar a elétrica e a gás ao mesmo tempo, Deus me lhe, você vai queimar tudo lá e não tem nenhum porquê ter uma atitude como essa, mas já avisando aí, normalmente as pessoas tentam fazer isso, tá? Para economizar mais gás ele não vai resolver nada, para economizar mais energia não vai resolver nada. É uma tecnologia funcionando, uma de cada vez, tá bom? O fio da, outra pergunta que rolou aqui do Rodrigo, o fio da elétrica é de quantos metros? assim, o fio da elétrica ele tem, ela tem um tamanho, você não te dá enganado com o cabo que vai no equipamento dos amigos, que são de um metro, um metro é 80 centímetros, alguma coisa, 60 a 80 a um metro, é mais ou menos isso, mas a extensão é você quem cria, tá bom? Mas essa extensão, eu posso, mas se quiser, você quem vai ter que fazer, a gente não manda extensão, antes eu mandava extensão, só que eu ia perceber que não fazia sentido, o pessoal sempre, todo mundo tinha que fazer de novo, outros achavam que era muito grande, outros achavam que era menor demais, então como era um custo que a gente estava tendo e não estava alcançando um equilíbrio para todo mundo, estava todo mundo feliz com isso, nós preferíamos abolir. Então assim, o cabo de ligação da resistência do fritador, ele é de 61 metros, se eu estiver enganado, eu não me lembro exatamente agora, fui mal, mas a extensão é você quem vai montar, a gente não monta mais extensão, não obedece equipamento. Reduz o custo, o peso, o peso do equipamento na hora de postar na transportadora para entregar, o número de itens a mais, reduz na nota fiscal, então, alguns impostos que a gente paga na entrega, já reduz, então facilitou bastante, só uma coisa legal, essa pergunta é massa, quando a gente retirou a extensão, nós conseguimos reduzir o preço do produto final, uma extensão que a gente gastava aqui, sei lá, 15, 20 reais para fazer, a gente conseguiu reduzir o custo do produto final mais de 20% quanto o imposto que estava dando para uma nota separada de vários outros produtos, prestação de serviço que a gente tinha que prestar aí também, então, foi abolido, não é uma extensão elétrica, tá bom? É isso. A extensão é confio de 10 milímetros por ser resistência, sim, é isso mesmo, 10 milímetros. 2,5 não aguenta, não suporta, tá bom? Agora, não precisa nem ser de 10 milímetros, já é muita coisa aí também, tá? Já vira quase uma resistência para predial, não tem necessidade não, Rodrigo, mas ele tem que ser acima de 2,5, impossível, sem chance, não pense nisso, tá bom? mas um pouquinho a mais isso aí já resolve, tá bom? E você tem que trabalhar na condição da da extensão, o aquecimento dela, testar uma extensão, ligou, o negócio funcionando, vê o tempo que ela aquece, quanto tempo ela suporta, tá bom? Ela é aquela extensão preta mesmo, só que eu, num caso de aquisição, posso passar, verificar com o engenheiro aqui, a condição técnica de cada um desses equipamentos, tá bom? Quer dizer, desses skills aí que vai facilitar. Ah, o Eric perguntou, ah, os cortadores, ah, beleza, manda pergunta, o que vocês tem dúvida de cortador, daqui a pouco a gente volta pra eu passar pra vocês a questão de, até de preços também, sobre, sobre os fritadores, tá bom? Que dúvida, sempre terei que ter um manual e o elétrico para facilitar a vida, né? Que dúvida, sempre terei que ter um manual e o elétrico para facilitar a vida. Pois é, Eric, é o seguinte, cara, não é que é obrigatório você ter, mas por experiência, cara, nunca tem um fritador, um cortador elétrico sem ter um cortador manual em mãos, nunca tem, não vale a pena. Eu já perdi muitos eventos por conta de cortador elétrico. Ah, Rafael, quer dizer que os cortadores não funcionem? Não, não quer dizer, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tô criando um novo formato aí, a gente já tem um novo formato que não é trabalhado ainda dentro do Brasil, que eu não consegui trazer pra cá, o custo de fabricação ficou muito alto, então ainda tá me limitando a colocar isso no mercado, que é um cortador que ele já sai com um espiral prontinho, montado, de qualquer tamanho, se você quiser fazer um espiral de até 80 centímetros, aí a gente consegue fazer um trabalho, em vez de você montar o espiral e ter que fazer aquele processo de confeccionar a batata aqui ainda, ele já sai prontinho, o espiral pronto, é só tirar pra fazer a imersão no volume, mais nada, tá? Mas isso é uma coisinha que eu vou ir mais pra frente, tá? Agora, respondendo aqui, Eric, ter um cortador manual, cara, se der problema na bateria, ele tá lá e resolve, o manual tá lá e resolve. Se acabar a energia, ele tá ali e resolve. Se tiver devagar demais, ele tá ali e resolve. Tá? Então, assim, tem muitos motivos que vale a pena você ter um cortador manual e também o seu fritador ter um fritador a gás. Por isso, cara, foi aí que a versão flex surgiu, porque os equipamentos que eu utilizava, cara, nossa, mas era um problema demais, meu Deus do céu, era muito problema pra resolver, porque o fritador ele é, acabava a energia, parava tudo, o cortador parava a fritadeira na época e tinha o que fazer, acabou a energia. O cortador até funcionava porque alguns eu consegui adaptar uma bateria, hoje funciona da Black & Decker, até que é o último desenho que eu fiz, mas dava muito trabalho, então não vale a pena. Então, entenda que um cortador manual hoje no seu negócio, se você vai trabalhar com um elétrico ou automático, ele vai ser tipo o step do carro, se der problema furar o pneu, você tem o step ali pra colocar até chegar no caminho, então é simplesmente isso, tá bom? Então facilita muito, tá? E outra coisa, pra um cortador manual e um cortador elétrico, tem um turbo que faz o corte muito rápido, só que dá muito problema no fio do espiral, ou seja, o chips do espiral fica muito fino, e aí quando você faz aquela batata fica extremamente torta, uma fica em cima da outra e dá um trabalho nada. Então o turbo é muito legal pra fazer o corte de fios, o corte da ribon, mas para a batata espiral o equipamento elétrico do turbo, cara, não é uma boa ideia, infelizmente não é uma boa ideia, ele é bom pra uns outros produtos, tá bom? Então é obrigatório, galera, se serve pra todo mundo, tenha sempre um cortador manual, tá? Ah, eu tenho que ter qual o cortador manual? Pode ser o mais simples de todos, o mais simples de todos, desde que ele corte a batata manualmente, que se depone em alguma coisa que você tem ali e dá pra resolver e se chegar mais alguém ali a demanda aumentou enquanto a máquina tá cortando um, você tá cortando o outro ali e assim vai sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Rodrigo, no caso dos cortadores, quais tipos de cortadores podem fazer no caso dos cortadores, quais tipos de cortes podem fazer. Ó, o último que eu desenhei foi o 12 em, não é nem 12, 13 cortes. Então se eu fosse fazer uma aquisição de equipamentos de cortador, eu compraria dois, eu não compraria só um cortador, tá? Eu não, jamais eu faria isso. Eu compraria o cortador manual, o mais simples de todo, que eu até desenhei, ele tem, ele é o bifurcado, que eu chamo de bifurcado. Duas maquininhas que se eu fosse comprar hoje manual, é a máquina 2 em 1 espiral em hot dog e a outra é a máquina completa manual 9 em 1 2018, já que é a nova versão. No caso dos cortadores, quais tipos de cortes podem fazer? Aí, bota, tem corte pra caramba, Rodrigão. 13 cortes lá, pega essa 9 em 1, cara, que você vai conhecer corte demais, tem muitos cortes que você tem que trabalhar. Próxima pergunta do Rodrigo, para facilitar a produção em atacado, o automático é ideal? Sempre tendo um manual de apoio? Em qualquer hipótese, agora assim, se for produzir em atacado, cara, vai depender, né? Vai depender. Porque assim, o cortador, ele vai depender do tamanho do seu cortador, qual a capacidade que você está interessado em produzir. Se você tem uma capacidade de produção ideal, se ele tem uma quantidade grande, ser um cortador só trabalhando, não dá conta não. Porque na hora da imersão, lembra lá no curso, na hora de dar picar a técnica batata, todos os batatas têm que entrar na curva ao mesmo tempo. Não dá pra colocar um depois do outro não. Tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. Então tem que estar sendo produzido. Agora, tem aquela coisa, quando está manipulando dentro da curva umas batatas, as outras estão sendo cortadas aqui com facilidade, tá? Então, em qualquer situação, se eu, por exemplo, trabalho com a produção em atacado pra vender na rota, fazendo rota ou pra festa de aniversário, por exemplo. Se o meu cortador manual automático tem problema e a festa do cliente é hoje à tarde ou amanhã, e aí, como é que vai fazer? Vou ter que mandar pra São Paulo? Vou ter que tentar consertar? Como é que vai fazer? Então, gente, obrigado, não tem conversa, não. É ter um cortador manual sempre à sua disposição, super excelente, como estéreo, como faz tudo ali, e ter sempre de prontidão pra trabalhar, beleza? Para facilitar a produção em atacado, o automático é ideal, sempre tendo uma... Oh, Rodrigo, não é o ideal, não é o ideal, ele é fácil de fazer, ele te dá suporte pra fazer, tá bom? Então, só que assim, depende da velocidade, se você for o turbo, você pode controlar a velocidade, coisa que a batata legal deve estar fazendo aí nos próximos dias, nos próximos dias, vai facilitar que você passa o trabalho, tá? Mas eu, cara, minha produção em atacado, como hoje, quando eu fabricava em atacado, eu já comecei a fabricação industrializada, tá? Então, a produção, a demanda era muito grande, então tem equipamentos diferenciados, mas em corte automático resolve, mas o manual, cara, é muito melhor. Eu, o seu lugar, o que eu faria? Eu, o Rafael, o que eu faria? Eu iniciaria com o manual, tá? Como o cliente não está vendo mesmo ali, a produção em atacado, ela é reservada, eu começaria em manual e veria como é que é o trabalho do fritador, o fritador tendo competência de trabalhar direitinho, aí eu testaria um equipamento com mais tecnologia, tá? Mas equipamentos com tecnologia, eu utilizava mais para colocar na rua, porque o cliente via a maquininha cortando ali, enquanto isso, eu estava me virando com outras coisas ali, porque se parar, parar para, você está manipulando a batata, aí se parar para fazer um corte ali, você perde o ponto da batata, se esse atrasa aqui, então, é mais para o dia de rua, no elétrico, no automático, já o manual aguenta tudo, tá bom? Rodrigo perguntou, sua indicação de cortador seria da batata legal pela qualidade do produto? Cara, o que que acontece? Porque o cortador que eu te indico é o meu, cara, o que que acontece? Eu sempre vendi todos os meus equipamentos, tanto fritador, quanto cortador, todos os meus equipamentos têm uma garantia de cinco anos, cinco anos, se fazer essa porra aí, não tem conversa não, cinco anos, sem tanto pau para trabalhar, eles foram feitos para trabalhar muito, não tem a pena de colocar esse tempo para trabalhar não, e eu dou cinco anos de garantia, não tem um problema, ó, vamos resolver o problema, acabou, exceto o mau uso, deu o mau uso não é nem a conversa, não é nem a conversa, agora, vou falar, estou trabalhando, a marca foi pau, troca, não tem a, vou acertar, não vou acertar nada, vou trocar, manda para mim, você vai ficar uns dias sem equipamentos aí, a gente vai voltar para cá e vai mandar um equipamento novo, porque todas as minhas atualizações não são feitas para ficar um negócio melhorzinho, todas as atualizações que eu faço de equipamentos são só quando volta um equipamento por algum problema, então, por exemplo, vamos lá, um problema que eu já tive, vamos pensar aí, o queimador, o queimador, a solda do queimador tricou, por exemplo, então, o que eu vou fazer? Eu paro toda a minha produção e vou buscar uma solda que tenha mais resistência, ponto final, essa é a minha base de garantia, e ali eu vou até resolver, ó, nossa, a solda não aguenta, dá dois anos, a solda quebra, eu preciso de uma solda que dure cinco anos, hoje a gente já tem isso, né, eu tô só usando como exemplo, e aí eu resolvo o problema, confecciono um novo equipamento, contendo um novo produto que foi feito e mando para vocês de compra, pronto, acabou, eu tô falando com vocês de experiências de mercado, porque vocês tenham consciência onde vocês vão comprar, é dinheiro que vocês estão aplicando aí, o dinheiro que você poderia investir na educação, na saúde, na qualidade de vida, no alimento a mais para o seu filho, vocês vão estar gastando com equipamento, então, não dá para brincar, não dá para ficar testando brincadeirinha no mercado não, tá, então assim, não tô vendendo também nada para vocês aqui ainda não, vou apresentar uma oportunidade aqui, se for interessante, beleza, se não for, também tá tudo certo, agora, o equipamento, que é legal, Rodrigão, é o seguinte, cara, conversa, só não dou garantia sobre alguns dispositivos, mas, se você compra, você é avisado e tal, são dispositivos que tem um desgaste mesmo durante o período, e se você quiser fazer uma aquisição de uma extensão de garantia, mas é coisa simbólica, só para a gente, o cliente ter noção mesmo, para, porra, eu paguei por isso, o negócio deu problema, se a garantia se for, não, você pagou para a extensão, porque essa peça, é natural, ela dá problema pelo desgaste de uso, tá bom? Então, assim, vamos lá, Rodrigo falou, na sua loja vai ter um portador 13 em 1, tem só em kit, Rodrigo, eu não vendo mais o portador individual, eu só vendo se você, fizer a aquisição de um kit, por exemplo, eu quero fazer, eu vou comprar um kit batateiro, aí beleza, dentro do kit eu mando o portador, comprar só o portador na loja, normalmente eu não vendo, normalmente, aí é uma questão, dependendo, ah, eu já tenho tudo, aí é uma questão, como você é aluno, a gente tenta resolver isso para facilitar o seu lado, por conta da qualidade, mas é algo, se for fazer mesmo, essa aquisição, e a gente tenta tratar, bom? preço, vamos falar de preço, gente, o que acontece? Essa é uma hora bem legal também, o que acontece aqui? Aqui na Batata do Empreendedor, quando eu vendi a loja, a loja do, porque assim, antes era casa do batateiro, a loja do batateiro era casa do batateiro, aí depois, o que tem pronto aqui, hoje são os kits, o que é que vem no kit hoje? Fala, o que é que é um kit hoje, que tem dentro da loja do batateiro? O kit, se chama kit completo, e tem um kit barraca, tá bom? E o que que são? O kit completo, ele vem, a barraquinha, toda inox, tá bom? É a barraquinha, para você colocar aí, no seu ponto de venda, essa barraquinha, você pode trabalhar na rua, você pode montar PDV, essa barraquinha, ela pode ser desenvolvida, depois que eu fui de trunk, ela pode ser para trabalhar em festas de aniversário, eventos de empresas, tudo mais, tá bom? Ela vem acompanhando, vou te falar primeiro os itens, né? A barraquinha, fritador, com uma tecnologia, ou é a gás, ou é elétrico, não é o nombro flex, tá bom? Só independente, fritador, cortador manual, o pegador, porta molhos, porta temperos, palitos e embalagens, esse é um kit completo, você vai precisar, barraca, fritador, cortador, pegador, porta molhos, porta temperos, palitos e embalagens, ponto, esse é um kit completo, e tem também, o kit barraco, o que que vem no kit barraco? Já é um kit diferente, vai, a barraca, o cortador, o fritador, e o pegador, quatro itens, acabou, é só isso, o que que eu posso conseguir, além disso, separado? Eu posso comprar, hoje, um fritador separado? Sim, você pode adquirir, um fritador, separadamente, só o fritador, qual o tipo de fritador? Qualquer uma das três versões, que eu tenho, elétrico, a gás, ou flex, o elétrico, ele já vai adaptado, tudo pronto, para que você possa fazer, a adaptação, no, no a gás, o a gás, já vai com todas as montagens, pronto para fazer a adaptação, do elétrico, e o flex, ele já vai pronto, com tudo, ele já vai elétrico e a gás, no mesmo, equipamento, independente do tamanho, que você tenha interesse, tá bom? Não tem problema, nenhum, nenhum, tá? Só, agora, Rafa, eu quero comprar só um cortador, na sua mão, gente, não tem necessidade, não tem necessidade, eu só vendo o cortador, junto dos kits, você não vendo o cortador, o cortador individualmente, tá? Agora, ah, eu só preciso do cortador, eu já tenho todos os outros equipamentos, aí sim, a gente vai abrir, com exceção, por conta da garantia, aí, pela garantia do equipamento, você vai pagar o valor equivalente dele, se não, se três meses, resultam, você entra na loja, lá do site, da loja da Batata Legal, compra lá, e está tudo, isso resolvido, tá bom? Simples desse jeito. Então, olha só, eu quero entender com vocês, o que interessa para vocês, eu vou passar para vocês uma média de preço, tá? Uma média, a média não, vou passar o preço real, e vou fazer uma proposta para vocês, hoje aqui, de quem acha que é interessante, o seu projeto, tá? Então, é o seguinte, o kit completo, hoje, ele está custando, dentro da loja do Batatello, R$2.312,00, tá bom? R$2.312,00, e esse valor, como todos os outros valores que eu vou falar para você, todos são através do financiamento de até 18 vezes para você pagar, direto pelo Pacto Seguro, no Pacto Seguro você consegue fazer a aquisição, e dividir esse valor para você pagar aí 18 vezes, então, deixa eu ver até quanto que dá aqui, R$2.312,00 dividido por 18, R$128,00 por mês, talvez mais um pouquinho, porque tem uma taxa de juros ali, na divisão, tão longa assim, mas R$128,00, ou seja, em questão de um mês, você consegue pagar o seu kit ali, o seu, trazer o coil do seu empreendimento para você, de volta. Esse é o kit completo, barraca, fritador, a gás, cortador manual, pegador, porta-molho, porta-tempero, palitos, embalagem, todos esses kits montados, se só chegar no pagamento, só vai precisar de gordura e batata, ir para a rua, trabalhar, mais nada, ele sai por R$2.312,00. E eu tenho um kit mais simples, quem não precisa de muitas coisas, não precisa dos porta-molhos, às vezes já tem, ou um kit mais simples, inicial, que ele está saindo, que vem a barraca, cortador, o fritador, e o pegador, que ele sai simplesmente por R$1.830,00. Também na questão dividida no PagSeguro 18 vezes, ele vai ficar por R$100,00 por mês, R$101,00 para ser mais exato, R$101,66,00 para você pagar por mês. Então, sim, em menos de um mês, você já conseguiu o retorno sobre o seu investimento trabalhando com o kit desse. Por quê? O kit, gente, ele chegou no seu endereço, é só pegar, colocar no porta-mola do carro, que ele é totalmente descontável, ele sempre trabalhava. Eu vou até mandar uma imagem para vocês aqui, eu mandei para vocês na comunidade, lá no grupo do WhatsApp, tem o kit lá completo, e tem uma foto também da barraquinha, sozinha, como é que ela é? Todos os kits vão com a barraca, tudo para você trabalhar, e esse kit da barraquinha, ele vai barraca, cortador, fritador e pegador. Essas quatro peças, R$1.830,00, R$101,00, R$66,00 por mês, extremamente barato, muito abaixo do preço de mercado aí, tá bom? E questão de fritadores, ah, beleza, os kits são esses valores, e fritador. Como são três versões, eu vou passar o preço para vocês, de cada um especificamente. Lembrando, todos os formatos, tanto a gás, quanto o elétrico, eles vão com as adaptações, a montagem, o formato montado, já pronto e preparado, para que se coloque a adaptação de gás para elétrico, de elétrico para gás, ou você pode adquirir o equipamento já por muito tempo. Então, assim, tem o fritador a gás, R$900,00, já com adaptação para fazer o transformão elétrico, para o fritador elétrico, R$1.150,00, e o flex, R$1.650,00, tá bom? É simplesmente isso. Fritador a gás, R$950,00, fritador elétrico, R$1.150,00, e o fritador flex, R$1.650,00, tá bom? E como hoje uma opção, eu não fui a da questão da barraca, ah, eu tenho os equipamentos, tudo, mas está me faltando a estrutura, o conceito estrutural para montar. Hoje eu só fabrico as barracas, porque a expansão de negócios menores, ela tem mais resultado financeiro do que os outros, tá? Então hoje, se você quiser adquirir só o formato de barraquinha, essa que eu mandei a imagem para você aí no WhatsApp, essa roxinha aí, uma roxa, sei lá, ela sai a R$820,00, a barraquinha, para que você possa colocar o seu fritador, ela já vai adaptada para você montar a estrutura do cortador, do fritador, tudo no mesmo lugar, sem bases de vidro, tá bom? Então assim, ele não tem, ah, não tem aqui na imagem, então já está certinho. Bom? Então é isso, barraquinha, kit completo, R$2.312,00, R$2.312,00, kit barraca, que é o kit simples, R$1.830,00, só a barraquinha, só ela, sem as outras coisas, R$820,00, os fritadores, a gás, R$950,00, elétrico, R$1.150,00, e o flex, R$1.650,00, tá? Olha só, todos esses equipamentos, todos, sem exceção, podem participar desse formato de pagamento, de 18 vezes, ou você pode pagar isso, se for à vista, você recebe 5% de desconto, mas eu tenho algo muito melhor, para o pessoal que está aqui, nessa aula, comigo hoje, tá? só para complementar a questão dos kits, todos os kits, eles têm um processo de confecção de 25 dias corridos, tá? Mais os dias de postagem, normalmente a transportadora leva de 24 a 48 horas, para fazer entrega, normalmente, às vezes dá um dia a mais ali, mas é tudo bem rápido, é bem legal, para você receber aí, só que esses dias corridos, eu não conto feriados, eu conto final de semana, domingo, sábado e domingo, mas eu não conto feriados, se tiver um feriado, esse feriado eu não conto, tá? Mas são 25 corridos, tá? E se for comprar só fritador, são 14 dias corridos, para fazer a entrega, tá bom? Para fazer a postagem, se postou, aí tem o período de postagem aí, por que, Rafael, leva mais tempo assim? Porque todos esses equipamentos, eles são confeccionados, especificamente, para cada produto, para cada conceito estrutural, para cada aluno, como eu falei, não tem que, ah, eu quero 10, que dá 10 agora, não tem não, eu vou confeccionar, como é que é o seu projeto, o que você precisa, qual que é o tamanho, quais são as dimensões que o seu projeto tem, para que a gente possa confeccionar esse produto da melhor forma, o possível, tá bom? Então vamos lá, as perguntas que surgiram aqui, cara, o Eric perguntou, tem como mandar um WhatsApp? Tem sim, Eric, eu mandei para vocês lá agora, as imagens estão lá. Rodrigo, tem um ponto de luz nele, na barraquinha? Tem. Todas as barraquinhas já vão com a luminária interna, já com pontinha de luz, tá? Já vai pontinha, só ligando a tomadinha lá mesmo, e tem ponto de luz. O que eu não coloco mais nos kits, é o luminoso, ou seja, aquele desenho que fica iluminado por dentro, a gente não faz mais esse processo, tá bom? na hora do manuseio que leva em trás, ele pode dificultar um pouquinho aí, tá? Então a gente não manda mais, mas todos têm iluminação interna ali, ali dentro fica com a luz certinha, é só colocar, ligar e tá funcionando. Ponte Luiz e o André perguntou, já tá incluso o frete? Não, Rodrigo, não tá incluso o frete, porque, o que que acontece? Eu não consigo trabalhar com o frete incluso, por conta dos impostos, que eu tenho que pagar, nem vocês, eu tenho que pagar aqui, então eu não consigo incluir, o frete aqui, o frete vai ter que ser de acordo com a sua região, tá? Mas eu tenho algo pra oferecer pra vocês agora, também, que vai facilitar ainda mais a aquisição, de fato, vai parecer que esse crédito ficou realmente de bônus aí, de graça pra vocês, bom? Então é o seguinte, pra os alunos que estão nessa turma, pra essa turma, que estão participando aqui comigo, desse evento especificamente, até por conta desse problema, que a gente tá, não é nenhum problema, dessa atualização que a gente tá fazendo na loja do Bata TV aí, isso já tá atrapalhando muita gente nas vendas, a gente já tá começando a querer afetar, financeiramente falando, as nossas metas, então, a gente já tá tentando resolver isso da melhor forma possível, e pra poder sanar isso, que acabou dificultando, tem pessoas que já queriam ter feito a aquisição desses equipamentos há mais tempo, e a gente acabou não tendo condições qualquer de auxiliar-los nisso, e isso dificultou um pouco, né? E quando isso aconteceu, nós precisamos, pensamos em fazer algo pra poder sanar esse problema da galera. Então, olha só, pra essa turma, pra essa turma que entra agora, porque o meu projeto, quando eu não tava em 14 dias, é de fato 14 dias, por quê? Quando eu abro turma, eu já tenho todo um processo montado, preparado, pra que eu possa liberar esses equipamentos da forma mais rápida possível, tá? Quantos que os alunos adquirem aqui na loja do Batateiro, tá? Vamos colocar aqui com a gente, o meu prazo pra entrega, pra sair de Brasília, é de 5 dias. 5 dias, tá saindo de Brasília, pra ir até 10 dias, tá chegando na sua casa, no máximo. 4 dias, você passa no treinando, a preparo dos produtos, a manipulação das batatas, e no 14 dias, você está de fato inaugurando a sua loja. Mas como nós tivemos esse problema, inesperado, em cima da hora, nós tivemos um problema, e tivemos que atualizar todas as páginas aqui, tivemos um problema no nosso sistema, que tava atrapalhando tudo, já foi resolvido, no entanto, opa, peraí, pronto. No entanto, a gente quer arrancar esse problema aí e facilitar pra vocês. Então, o que que acontece? Pra galera dessa turma, nós vamos oferecer, além desse 5% que você tem, que é 5% que era só pra pagamento à vista, à vista, vocês vão poder fazer a aquisição da compra desses kits ou dos equipamentos individuais com 10% de desconto, 5% a mais do valor que você receberia à vista, tá? Nós vamos colocar 10% de desconto em cima desse valor aí. Então, olha só, tá só com essa galera dessa turma. Você fala assim, ah, eu tenho outro amigo e outra turma lá, eu vou mandar pra ele, ele vai comprar. não vai, só com essa galera aqui, a gente tem consciência de quem são os alunos dessa turma, então só pra vocês, não dá nem duas conversas, é só isso. Eu já fiz uma promoção parecida com essa e outra vez, o aluno, ela participava de vários outros cursos, ele pegou o link, distribuiu, e teve uma chuva de vendas aqui de alunos, e depois a gente, eu acabei abrindo um ano aqui no momento pra tentar entregar e o meu suporte não dado. Então, o meu suporte está preparado pra atender a demanda de vocês aqui hoje, tá bom? Então, tô repetindo isso pra ficar bem claro. Então, o que que acontece? Pra essa turma, a compra, tanto à vista quanto no cartão em até 18 vezes, esse valor vai ser de 10% a mais. Simples desse jeito, 10% a mais. Ou seja, se você já iria comprar no cartão em 18 vezes, você vai, em vez de receber 5%, você vai receber 10% de desconto. Simples assim, em vez de 5%, você vai receber 10% de desconto. Agora, se você iria comprar, vai fazer essa aquisição de pagamento à vista, em vez de receber 5%, você vai receber 15% de desconto em cima do valor. Porque era um valor que a gente conseguiu estipular dentro da loja, e é quem vai arcar isso, é a empresa que teve o próprio emano com a tecnologia do equipamento, está isso no nosso contrato, e mais 10%. Então, pagamento à vista 15% de desconto em cima de qualquer um desses valores que eu passei para você. Se for pagamento no cartão de crédito até 18 vezes, você vai ter 10% de desconto. Bom, só que aí tem as taxinhas do banco lá e tal, assim sucessivamente. Então, assim, no final das contas, o custo do equipamento sendo comprado e tendo frete, o frete vai ser praticamente de graça e com mais barato do que o frete ainda, tá bom? Então, esse é o formato do desconto, tá bom, Rodrigo? O professor perguntou, e aí, Manaus é longe, viu? Quantos dias será que leva para chegar aqui? Olha, eu tenho bastante alunos, eu tenho muitos amigos aí, batateiros aí, Manaus precisa. Normalmente, Manaus realmente chega um pouquinho mais, demora um pouquinho mais, mas o nosso prazo aí é de 5 dias. 5 dias, eles já estão entregando aí, normalmente, tá bom? Isso não quer dizer que todos os casos vão acontecer dessa forma. Até hoje, foi o que aconteceu, tá? Então, pode ter um diazinho a mais, mas assim, a empresa aqui, ela é extremamente eficiente, nunca tivemos atraso, tivemos até problema por procura, entregas adiantadas, o cliente não tinha e não estava em casa, isso aí, pega fogo depois, tem uma confusão na Manaus aí, mas é bem rápido para entrega mesmo, tá bom? levando em consideração essas informações aqui. Esse é o prazo médio que a gente tem. Manaus pode demorar um pouquinho mais, mas é super rápido, não acredito que seja um problema, não, tá bom? Rodrigo Cabral falou, a barraca desmonta, sim, Rodrigo, a barraca desmonta completamente, cabe no porta-malas, no porta-malas do seu carro, dá para você levar para onde você quiser, simplesmente tranquilo, vai facilitar a sua vida, cara, nossa, é muito eficiente, os equipamentos são todos montados, como você vai montar o food truck também, você pode pegar os mesmos equipamentos e adaptar no seu food truck, a barraquinha serve para você trabalhar em eventos, fazer produção no PDV na sua rua, você pode fazer em eventos de empresa, porque ele tem todas as características necessárias, o material que é utilizado é totalmente apropriado para que você não tenha problema nenhum com roubeiro, vigilância sanitária, totalmente inox, e fácil de manuseio e o mais legal de tudo, é uma estrutura extremamente leve, ou seja, não sei se é casado, mas se sua esposa precisar carregar, ou mulher carregar, não que se mulher seja um mais fraco, mas é um sexo mais frágil mesmo, consegue levantar bem tranquilo, tá bom? Simples assim. É o que falou, tem que sair, obrigado pela live, e boa noite a todos. Obrigadão, Eric, tamo junto, tá campeão, fico muito feliz com sua presença, a gente vai, essa é só a primeira de muitas lives que você vai participar ainda, e obrigado por ter participado até o final, bom? Fica livre, vai lá, resolve esse tudo, resolvemos, e é isso, uma abração, tá? Uma excelente noite para você também. Gente, qual que é a próxima dúvida que vocês têm aí sobre equipamentos? Vamos lá. Ó, o que que vai acontecer? Uma coisa que eu não falei, essa promoção sobre esses equipamentos, com esses valores de desconto, elas só vão valer até estourado, no máximo, não vai passar de quarta-feira, bom? Então, se vocês têm um prazo de até quarta-feira para formalizar, esse é um projeto interessante para vocês, para fazer a aquisição desses equipamentos, nesse formato, do jeito que eu expliquei tudo para vocês aqui, com essa garantia de equipamento de cinco anos sobre os equipamentos, a gente não dá garantia sobre a barraquinha, a barraquinha não tem como dar garantia, mas cinco anos de garantia sobre os equipamentos e com esse desconto que é muito legal, né? Esse desconto aí é muito top mesmo, muito, 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 eu estou muito feliz em poder oferecer isso para vocês, eu me sinto recuperando o tempo, a galera entrou, o E.C. chegou a gente tem alguns dias aqui com a gente e teve, não foi liberado, então para que ninguém fique sem participar de nada, hoje a gente tem que recuperar, a ideia é recuperar esse tempo perdido e vocês estão recebendo um benefício muito grande, a galera que está entrando, o pessoal que se inscreveu ontem, isso aqui está sendo assistido com essa live aqui também, eu estou fazendo só para essa turma, mas ela está podendo ser assistida em outra turma que está consciente que eles não podem participar dessa promoção, essa promoção não é para eles, eu já fiz a promoção deles, essa é só para essa turma, tá bom? Então galera, olha pessoal, turma B, C, quem mais? A gente está aqui, B, C, J, ou não tem J, B, C e D, A, B e C, A, B, S, A, B, C, galera da turma A, B e C, vocês não conseguem participar dessa promoção, tá bom? Então não adianta, ah, vou mandar um e-mail, não tem como, vocês já tiveram a oportunidade de vocês, essa turma aqui, então, por favor. Gente, é porque eu mando, aí depois vocês ficam lá, escrevem um monte, escrevem uma história, sofrendo lá, parece que está morrendo, mandando mensagem, abre uma vaga para mim, não vou abrir, acabou, ponto final, não vou nem entrar mais na sua. Vou lá, Rodrigo Cabral falou, a barraca vem toda branca ou com alguma formação? Ela vai personalizada, tá? Que nem eu falei, esse desenho que a gente tem aqui na foto, ele já mudou, ele já mudou. Entende esse que está com flip chips? Essa era uma das minhas branquias, que eu já vendi. Aí o que acontece? O formato da barraquinha, ela vem mais ou menos com essa característica, ela vem adesivada por fora, ela é toda pintada, depois adesivada, e vem com o desenho da batata empreendedora, tá? Agora, o que pode ser feito também? Se você tem uma arte já pronta, tá bom? Nós não fazemos arte, isso aqui não é uma gráfica, tá? Se você já tem uma arte pronta, nós pegamos essa arte e podemos imprimir no adesivo, o custo pra gente não muda em nada quanto a isso, e pode imprimir já com a sua logo, se você tiver a arte, nós não fazemos esse tipo de serviço, não prestando, não temos terceirização desse serviço, a arte que recebe é a da batata empreendedora. É bem bonito, é uma pedida que é suficiente, mas se você quiser colocar já com o seu nome, a sua logo ali, manda a arte pronta, que a gente manda pra gráfica, imprime, já adesine tudo do jeitinho que você quer, sem qualquer problema. Ah, você vai mudar alguma coisa, imprensionada, não muda nada, tá bom? Porque é só impressão, eles só vão trocar uma foto por outra, isso não muda nada pra gente, a gente vai gastar com o adesivo do mesmo jeito, tá bom? Então é isso, ela não vem branca, ela vai com a personalização, não tem a personalização com a foto da nova aqui, eu vou tentar mandar pra vocês até quarta-feira, tá bom? Eu tento mandar pra vocês, anota aí, Gisele, por favor, enviar essa arte até quarta-feira pra eles, verem como é que tá bonitinho, mas se você tiver uma arte já pronta aí, nós podemos fazer essa arte pra você, adesivadinha, só em comia ali, mas repito, gente, meu Deus, eu já faço esse trabalho com alunos, a gente já tem três anos que eu dou aula aqui, com os alunos, e eles sempre perguntam-me, se eu termino a live, eles chegam lá no zap, falam assim, ah, quanto você me cobra pra fazer esse serviço aí? Você tem como mandar lá na gráfica pra mim? Cara, não tem, pelo amor de Deus, não pergunta eu isso. A gente não manda pra gráfica, a gráfica não faz serviço, eu só posso pegar a sua arte pronta, no formato de arte vetor, e falar, tá aqui, é essa arte que eu quero, manda pro cara, entrega lá, o cara da gráfica, o finalista, e ele coloca isso aí, brinde, tá tudo resolvido, tá bom? Então vamos deixar isso aí bem claro pra todo mundo, tá bom? Pessoal, mas fica lindo, Rodrigão, fica bem bonito, cara, dá tempo de você fazer, a última coisa que é feita aqui na confecção do kit, é a impressão gráfica, então se você conseguir mandar até por sete dias, antes da finalização dos 25 dias que a gente tem corridos, aí eu consigo fazer a arte pra você com o seu logo aí, tudo bonitinho, tá bom? E é simples desse jeito. Pessoal, qual é a próxima dúvida que vocês têm? Tá? Essa live vai ficar gravada aqui, vocês vão poder retornar à comunidade, assisti-la novamente, se vocês acharem necessário, e eu acredito que é necessário, porque tem muita informação importante que a gente vem passando aqui, tá? E é isso, qual é a próxima pergunta? Vamos lá? Deixa eu ver, tem mais alguém? Vai com a minha branca, com a comunidade, beleza? Bom, então, se as perguntas encerraram, nós vamos encerrar aqui essa live agora, tá? Daqui pra frente, se é um kit, um equipamento que é interessante pra você, aí sim a gente dá a oportunidade, pelo WhatsApp, fala, Rafael, tem interesse, até agora, eu vou bater a quarta, deu 29, 23,59, já era, não vendo mais, tá bom? A promoção acabou. Posso comprar ainda? Pode, com preço normal, atualizado, mas já estamos com os preços atualizados lá no site, tá bom? Rodrigo perguntou, a fritadeira vai ser no tamanho padrão? Não, ela pode ser o tamanho que você quiser, tá? Só que o tamanho máximo é 35 por 55, tá? O tamanho máximo do fritador que a gente faz aqui, dentro do kit, é 35 por 55, não passa disso, tá? Mas você que pode escolher, se quiser um de 30 por 30, faz 30 por 30, não tem problema nenhum não, tá bom? Super simples, mas o tamanho, tem o tamanho padrão. O tamanho padronizado hoje, ele é de 35 por 50, tá? 35 por 50, aí pode ser esse, que é o que a gente mais vende, que a galera mais prefere, porque na hora de adaptar em outras estruturas depois, ele é muito melhor, é muito, porque a batata espiral de 40 centímetros, ele é a mais legal, depois é de 30, a galera não trabalha muito com 50 não, porque é muito grande e tal, fica um pouco desconfortável a manipulação, e não agrega tanto preço assim, o valor agrega muito, mas o preço em si não agrega muito, tá? Então assim, é isso. O fritador, você pode escolher o tamanho que é interessante pra você, normalmente o padrão é 35 por 50, ponto. Rodrigo Cabral, manda algumas ideias de arte, não tem como te passar isso, Rodrigo, infelizmente não tem, porque assim, você pode passar as ideias de arte, eu vou passar ideias de arte de outros alunos, né? Então assim, são artes que já foram, já são, foram confeccionadas, já estão nessas empresas, e foram, 90% dos alunos mandam a própria arte, falavam, eu gosto disso aqui, tá? Eu quero isso aqui, tá com o meu nome, já, tudo mais. Então, as artes que a gente tem aqui, a maioria são dos alunos, que já são alunos, né? Então não dá pra gente, vai virar um plágio, então pra não plagiar nada de ninguém, eu não mando ideia de arte, eu posso te mandar, a gente vai aumentar, eu acho que semana que vem a gente já tá aumentando o álbum, com mais fotos de batatas espirais, de produtos ali, aí vocês podem coletar mais ideias ali, com as batatas pela montagem da arte, tá bom? Mas essa, a gente não trabalha com esse tipo de serviço, de arte finalizada não, tá bom, Rodrigão? Pessoal, então é isso, se vocês têm mais algum, eu vou dar mais um minuto aqui, deixa eu ver quantas horas são, eita, 23, 23 horas. Então, olha só, vamos dar mais dois minutinhos, se vocês tiverem mais alguma pergunta específica aí, que vocês podem, querem mandar, e a gente já vai encerrar essa live aqui hoje, agora, foi um prazer muito grandão, muito grandão mesmo, estar aqui com vocês, eu amo o que eu estou fazendo aqui, é muito bom pra mim, isso me realiza cada segundo mais, tá? Então, é um processo muito interessante, poder estar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então, é muito obrigado vocês terem vindo, que vocês terem participado, isso faz, vocês estarem aqui, é que fazem essas coisas acontecerem, sou muito grato a cada um de vocês, terem chegado até aqui, por ter participado, fazendo tudo isso dar certo, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu dar uma palizada aqui, pra poder, ver se não tem nenhuma pergunta, que vai chegar aqui agora. pessoal, é isso, muito obrigado por participar de todos vocês, Deus abençoe a sua noite, um excelente descanso pra você, pra sua casa, pra sua família, Deus abençoe muito mesmo, e vamos fazer esse projeto acontecer o mais rápido possível, tá bom? A ideia aqui é que você transforme a sua vida financeira, que você realiza os seus sonhos, você realiza o seu próprio negócio, você poder ser o seu próprio chefe mesmo, e mudar o mundo da sua vida financeira, e alcançar coisas que você nunca pode alcançar, conhecer pessoas que você jamais imaginaria conhecer, e ter uma vida muito mais além, mais realização a cada segundo. Então, é isso, essa foi a nossa aula, se você quer saber um pouquinho mais sobre questões de equipamentos, aquisições, a gente pode conversar lá no privado, dentro do WhatsApp, posso ligar pra vocês, a gente passa mais informações, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.